A CIDADE NO BRASIL 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 solta olha toma mãe olha por dentro dela o bitela tamanho isso aqui pegar no dedinho é pegar e arrancar o pedaço do dedo essa aqui é a piranha preta olha isso é uma bichona preta vou soltar essa vou embora agora que vai embora tchau obrigado olha a animação de Mateus lá o Matheus é pescal o que vem fazer? catando pedra contando pedra passar o tempo